Lápis, Cris, Mágico, Cria o Universo Eu quero ser criança, eternamente é o que eu peço Hoje eu quero o dia inteiro brincar Na mansão miau, vamos comemorar Todo dia é dia de ser criança Eu quero fazer uma festança Somos amigos, aqui a gente tudo pode ser Vou desenhar o mundo intergaláctico só pra você Eu sou criança, sou miau, eternamente eu quero ser Super-heróis, aventuras nós vamos viver Me dê a mão, esse mundo todo é nosso, pode crer Meu coração diz que o nosso sonho vai acontecer Quero ser feliz na galáxia que eu fiz Pra você e pra mim, sou miau até o fim Quero ser criança, a voz da esperança Eu vou construir um mundo azul Lápis, Cris, Mágico, Cria o Universo Eu quero ser criança, eternamente é o que eu peço Eu sou criança, sou miau, eternamente eu quero ser Super-heróis, aventuras nós vamos viver Somos amigos, aqui a gente tudo pode ser Vou desenhar o mundo intergaláctico só pra você Quero ser feliz na galáxia que eu fiz Pra você e pra mim, sou miau até o fim Quero ser criança, a voz da esperança Eu vou construir um mundo azul Lápis, Cris, Mágico, Cria o meu e o seu Universo Eu sou criança, lápis, Cris, Mágico, Cria o Universo Lápis, Cris, Mágico, Cria o Universo Eu quero ser criança, eternamente é o que eu peço Quero ser feliz na galáxia que eu fiz pra você E pra mim sou miau até o fim Quero ser criança, a voz da esperança Eu vou construir um mundo assim Só fiz que imaginou, cria o universo Eu quero ser criança eternamente, é o que eu peço Ronaldo Souza Criações O sonho é criar pra sempre